Os filhos indecentes, depois brilhar comigo, rir do meu filho, se virar o brilhante, ai, que bom, eu sou a sua filha, e você é meu rapaz, meu corpo é testemunha do bem, e você me faz, lido! Meu corpo! Chico! Chico, lido! Assim que eu sei! Chico! 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 Meu corpo é sua casa, Chico! Meu corpo é sua casa! Te amo, meu amigo! Chico é meu rapaz!